Boa noite! Estamos aqui na DJ Ban, para o projeto social Doe Dance. Gostaria que você convidasse mais pessoas, o seu contato, para a gente começar a falar um pouco mais aqui. Vamos dar alguns minutos. Nesses minutos eu vou falar um pouco sobre mim, falar rapidamente um pouco da minha história. Eu sou psicólogo de formação, eu tenho 30 anos de idade, sou psicólogo de formação desde 2010. Eu me formei em psicologia em 2010, tenho pós-graduação em administração de empresas, trabalho, desenvolvi a minha empresa, criei a minha empresa em 2014 e até hoje estou vivo, que é um grande milagre aqui no nosso Brasil. Acho que como todo mundo tem acompanhado, a quantidade de desafios, são muitos obstáculos, muitos desafios que o empreendedor tem nessa jornada de empreender. E estou crescendo muito e a minha empresa também tem crescido. Tenho especialidades em coaching, programação neurolinguística, gerenciamento de crise. E vou falar um pouco mais hoje com vocês sobre algumas áreas da vida que são essenciais para que a gente possa crescer, que a gente possa se desenvolver mais rápido. Então, quando a gente começa a entender com um outro olhar, com uma outra síntese as coisas da nossa vida, a gente começa a descomplicar um pouco. Geralmente a gente pinta as coisas mais feias do que elas são. Então a gente pintar as coisas como elas são também é uma boa? É, mas pintar as coisas melhores do que elas são é um exercício, é um hábito melhor ainda. Ah, Bruno, mas aí você está sendo poliana. Não, vocês vão entender um pouco mais que quando a gente pinta as coisas melhores do que elas são, a gente consegue ter energia suficiente para que a gente possa encarar os problemas. E tudo está contido a aprendizagem. Então a gente está aqui nesse planeta aqui para a gente aprender, para a gente evoluir. Inclusive essa é uma necessidade humana, essa necessidade da gente crescer. Existem outras necessidades humanas. Hoje aqui eu não vou falar disso, inclusive esse conteúdo de necessidades humanas vai estar no meu projeto, no curso que eu estou desenvolvendo, em julho esse curso vai acontecer. No final da apresentação de hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse curso. Então algumas pessoas podem olhar o cartaz, go big or go home. Nossa, vai ser mais blá blá blá, né? E puta, o que é esse go big, né? Puta, seja o melhor, seja o campeão. Não, não, não. A vida real é que é trabalho duro, né? Então não tem essa de fórmula pronta. Quem busca te vender fórmula pronta, levanta a orelha, porque não é bem assim que a realidade funciona. Então o go big que eu queria trazer, o sentido do go big, né? Para mim envolve a questão de você manter o que é importante para você, né? Você manter os seus valores, os valores que são essenciais para a sua vida. E exercitar também outras habilidades que são essenciais ao longo desse caminho, né? Porque não necessariamente um valor meu é o melhor conceito para eu encarar, para eu ver a vida, né? Então eu tenho que questionar as coisas que eu acredito, né? Então eu questionar a minha flexibilidade, a minha resiliência. Então todos esses elementos são chaves para que eu possa saltar de nível, para que eu possa ir para um outro nível, né? Então o primeiro ponto que eu gostaria de falar hoje envolve dinheiro. Na verdade não seria nem dinheiro, eu ia falar primeiro saúde. Mas enfim, saúde é o aspecto mais importante da vida. O que é a coisa mais importante? Eu vou falar mais para frente, mas já vou adiantar. O que que... Qual é a coisa mais importante na vida que você tem que ter? Antes de qualquer coisa, antes de ah, eu quero ser DJ ou eu quero ter uma empresa, eu quero criar um negócio. O que é a coisa mais importante que existe na vida? Senão você não vai conseguir nada. Energia. Então se você não tem energia, você não consegue realizar as coisas, você não consegue se comprometer as coisas. Na hora que a gente chegar aqui na aba da saúde, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas já estou adiantando para vocês que o ponto mais importante aqui desse bate-papo rápido que nós vamos ter hoje, né? Que é só uma hora, né? Gostaria de poder falar mais, mas no tempo que a gente tem eu vou tentar explorar o máximo possível. Então esse é o ponto que eu gostaria que ficasse gravado na sua mente. Energia. O que que você tem feito para ter energia? Então eu estou falando aqui de células, eu estou falando do que você se alimenta. Tanto mentalmente, quanto emocionalmente, quanto alimento. Então, resumidamente, essa era a grande mensagem que eu quero que fique para você. Então eu vou falar primeiro hoje sobre dinheiro, então. Aqui também parece uma grande frase de efeito, um grande clichê, né? Não trabalhe por dinheiro, faça o dinheiro trabalhar para você. O que que está por trás? Quais são as crenças, quais são as limitações que existem nesse campo para você que está aí? Para você que está aí. Temos várias câmeras aqui, estou no aprendizado das câmeras aqui também. Então o ponto que eu coloco é o que que você tem como crença limitante para não conseguir a estrutura financeira que você quer. Então tem alguns elementos que eu trouxe aqui, pautado na minha experiência, né? Eu já atendi aí mais de 100 pessoas, então eu consegui encontrar alguns padrões na fala das pessoas atreladas a dinheiro. Então isso que você está vendo é a amostragem do meu trabalho. Isso não é inventado, do além, não. Isso é fruto de muito trabalho. Então uma das frases que eu ouvia muito sobre dinheiro é Eu não sei lidar com dinheiro, né? Antes de eu entrar um pouco mais para falar de cada uma dessas crenças, eu queria deixar claro que o dinheiro só potencializa quem você é, né? As pessoas mais ricas do mundo, elas não ficaram mais ricas por causa do... Agora eu vou falar algo polêmico, né? Essas pessoas mais ricas que a gente conhece no mundo aí, pode falar Michael Jordan, Neymar, Messi, enfim. Enfim, todas as pessoas que você pensar que são as pessoas mais prósperas financeiramente no mundo, elas não são ricas devido ao estudo delas. Calma que eu vou explicar para vocês a diferença. Pode parecer meio nó, Bruno. Espera aí, deu um nó. Você está falando bobagem. Calma, vocês vão entender. Então a gente tem aqui Michael Jordan, Madonna, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Gisele Bündchen, nossa, Gisele Bündchen, Tite, Usain Bolt. Essa galera, ela não... Esse pessoal não é próspero, não é rico devido ao estudo que eles tiveram. O ponto que eu quero dizer é, os conselhos hoje que nós temos continuam os mesmos, geração a geração. Então, puta, você tem que ter uma boa formação, meu filho. Você tem que ter notas altas. Isso não é mais suficiente para você garantir o teu sucesso. E no geral as pessoas parecem não terem dado conta disso. De que não é boa formação. Algumas pessoas já sacaram isso, mas a nossa estrutura da educação continua a mesma. Que uma boa formação, uma boa universidade vai me garantir um currículo vitai acadêmico top, vai me garantir uma segurança em um emprego. E isso é uma ilusão, né? Como que funciona a nossa corrida de hamster, né? Que a maioria da população vive isso. Primeiro, eu encontro um emprego que seja ok. Então eu aceito aí um emprego ok. Aí eu trabalho pra caramba, né? Vou embora 9 horas da noite do meu trabalho, sendo que eu trabalho até as 18. Aí eu pago imposto, porque dentro desse trabalho teu, no geral, seja empreendedor ou não, ou CLT principalmente, você vai pagar imposto. Você tá pagando imposto. Vários impostos. Eu vou pagando esses impostos e vou me endividando, né? Porque eu vou gastando, vou recebendo, vou gastando. Então a gente é regido por duas forças, né? Que é a força do medo e da ambição. Então eu tenho um medo tremendo de perder o meu emprego. Eu tenho um medo tremendo de correr riscos com o meu dinheiro. Eu tenho medo. Medo retrata aí um instinto nosso primitivo, que é sobrevivência e procriação. Esses são os instintos que movem praticamente tudo que a gente faz na vida, né? Então o nosso cérebro primitivo funciona nesse universo de sobrevivência e procriação, né? Então a gente tem que entender que não tem mais segurança no emprego. Ou se tem, você tá super triste. Você tá lá no seu emprego e você não tá satisfeito. E eu vou falar sobre felicidade logo mais, né? Então, depender de previdência social, né? Entra até nessa questão do imposto. Tá acontecendo aí uma série de questões nesse aspecto. Vai mudar tudo. As regras do jogo vão mudar. Ou dos benefícios que a empresa te dá. A empresa te dá muito benefício pra te reter. Pra não te perder. E até que ponto você consegue utilizar esse benefício pro seu futuro, né? Então agora eu vou voltar pra frase polêmica, né? Que eu havia dito aqui sobre os estudos, né? O que você quer relacionado ao dinheiro? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. O que você quer relacionado ao dinheiro? Por que você quer a quantidade de dinheiro que você disse que você quer? Pra que você quer isso? O ponto que eu tô trazendo dos estudos envolve... Você tem que aprender o que é importante. O que é necessário. Você tem que focar no que realmente importa. E são três pontos que são os pontos chaves. Pra o que importa pra você desenvolver um negócio. E você é um negócio. Você é o presidente da sua carreira. Esse é o ponto. Não é que você é um negócio. Não quero aqui falar de uma forma tão capitalista, né? Mas, enfim, o ponto é. Você é presidente da sua carreira. Você é um ser humano incrível. Todos nós somos. Mas você é o presidente da sua carreira. E o que um presidente de uma empresa tem que saber? As três coisas. Se você dominar essas três coisas, você vai conseguir saltar pra outro nível. De novo, o ponto que eu trouxe do Michael Jordan, da Gisele Bündchen é. Eles não aprenderam. Ah, vou aprender matemática. Depois vou aprender física. Não, eles não seguiram essa lógica estruturada da educação. Eles aprenderam o que era mais importante. O Michael Jordan aprendeu a fazer cesta de três. Ele treinava muito mais do que os outros. Cesta de três. Ele foi específico em um estudo, em um aprendizado. Então, o ponto é. Será que o que você está aprendendo é útil, realmente? Será que você não está repetindo os padrões que o seu pai, que o seu avô, que as outras gerações foram colocando em você? Então, as três habilidades de gestão mais importantes para você iniciar o seu próprio negócio, e lembra, você é presidente da sua carreira, é você precisa gerir o seu fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Você tem que saber o que entra e o que sai. É óbvio isso, né? Mas, às vezes, a gente não respeita o óbvio. Esse que é o ponto. E o que é óbvio para você, às vezes, não é para mim e vice-versa. Então, gerir esse fluxo de caixa. O que entra e o que sai. Até agora há pouco eu estava falando sobre isso. Com o pessoal que está aqui, prestigiando, agradeço a presença de todo mundo. Porra, por que eu não guardo R$50,00 por mês? Ah, Bruno, não, está difícil. Cara, imagina se você tivesse guardado R$50,00 desde que você nasceu. Sei lá, 30 anos, eu tenho 30, 20 anos. Imagina o valor disso. Então, aí a gente volta nessa questão do medo de perder meu emprego, e aí entra a ambição. O que é a ambição? A ambição envolve, quando entra o dinheiro, eu gasto, todo. Ah, não, vou numa balada ali, nossa, olha essa bolsa nova, nossa. Eu não me pago primeiro, eu preciso me pagar primeiro, eu estou pagando os outros. Comprando as coisas externas, eu estou pagando a vida dos outros, não a minha. Então, você precisa se pagar primeiro. Essa é a primeira linha do seu fluxo de caixa. A primeira pessoa a quem você tem que pagar é você. O Luiz está aqui, que ele vai tocar pela primeira vez, né? Ele é DJ, vai tocar pela primeira vez. O primeiro dinheiro que ele receber, não sei se vai ser nessa primeira festa ou não, ele precisa separar esse dinheiro para o futuro dele. Uma parte desse dinheiro, eu não estou falando fazer loucura. Então, eu falei da gestão de fluxo de caixa, gestão de pessoas. Essa é a segunda habilidade mais importante para você dominar a sua carreira, você dominar o seu negócio. Você precisa saber lidar com as pessoas. Existem vários interesses e existem várias necessidades dentro de uma dinâmica de grupo. em gerir pessoas é ter essa habilidade. Nem sempre você vai acertar, mas você precisa estar aberto a desenvolver, a aprender estratégias para saber lidar com as pessoas. Criar networking, criar relacionamentos mais positivos. Nós vamos falar daqui a pouco sobre relacionamentos positivos. E gestão pessoal do tempo. Essas são as três coisas também, mais um elemento que eu gostaria que ficasse gravado. Gestão do tempo. Você tem 24 horas e eu tenho 24 horas. O que você faz nessas 24 horas? O que eu faço? O que você está deixando de fazer nessas 24 horas? O que está te custando muito? A médio e longo prazo. Então, descobrir esses três conhecimentos, as habilidades mais importantes a saber para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver, são fundamentais para a sua vida. Então, essas três coisas no geral, considerando que a sua vida é a sua carreira e você é o presidente da sua carreira, essas três habilidades vão ser essenciais para a sua vida inteira. Então, outro ponto importante é você aprender com quem está fazendo o que você quer. Então, digamos que você é uma pessoa que está iniciando em marketing ou marketing digital, descubra alguém do seu círculo ou alguém que é amigo do seu amigo que entende mais do que você e busca aprender humildemente com essa pessoa, modela essa pessoa, identifica o que ela está pensando, o que ela faz, como ela sente em relação às coisas do mercado, busca modular isso, modelar isso. Isso vai te dar, vai te cortar um grande caminho, vai te mostrar novos aprendizados que você demoraria para ter. Então, uma grande estratégia é essa também. E outro ponto importante que a gente, muitas vezes na nossa vida, a gente não dá importância é faça parte de um grupo que te apoie, que te inspire, que te leve para outro nível. Nada contra quem tem os mesmos amigos há 20, 30 anos. Respeito isso. Entretanto, às vezes a gente fica dentro de um círculo de amizade devido a uma questão muito emocional. É o meu grupo de amigos, eu não quero me sentir rejeitado, eu tenho que fazer parte desse grupo. Mesmo você já entendendo que você está em outro nível, ou seus amigos estão em outro nível. Os assuntos são outros, as conversas são outras, a sinergia é outra. Você sabe quando isso acontece. Então, busque sempre estar dentro de um grupo que te apoie, que te inspire, que te leve para outro nível. Esse é um ponto-chave de crescimento. Se eu ando só com pessoas que não querem se desenvolver, que para elas são importantes só ter um carro, ter um negócio, ter coisas, ter coisas, e isso para mim não é importante, para que eu vou andar com essas pessoas? Ah, porque eles são os meus amigos de infância. A gente está aqui para crescer, gente. Uma das maiores necessidades humanas é crescimento. E menos hora ou mais hora você vai ser pressionado em crescer. A vida vai te cobrar. Menos hora ou mais hora. Ou você escolhe seguir por esse caminho e consegue evoluir mais rápido, ou você vai ficar em looping. preso nisso, não entendendo por que a sua vida está tão amarrada, está tão presa. Então, essa aceitação é muito importante. Falei um pouco do medo e da ambição. Então, essa ambição de quando o dinheiro cai, eu gasto. Falei da questão de se pagar primeiro. Então, tem essa disciplina de você se pagar primeiro, se pague primeiro. Então, o dinheiro é uma palavra que ela desperta muitas emoções, né? Emoções extremas. Ela desperta a culpa, ela desperta a raiva, desperta a frustração, desperta a alegria, desperta a felicidade, né? Quem nunca não sentiu liberdade, né? Quando entra um dinheiro legal para você dizer, nossa, agora eu posso tudo. Então, o dinheiro, ele mexe com as nossas emoções mais primitivas. Então, e dinheiro está intimamente ligado a poder. Esse é um ponto-chave também, né? E lembra o que eu falei, o dinheiro só vai mostrar quem que você é. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais você vai mostrar quem você é, de verdade. Então, sempre que envolve esse tema dinheiro, você consegue ver algumas máscaras que você nunca viria. Vamos entender máscaras aqui como nós temos várias máscaras. O Bruno tem várias máscaras, vários tipos de personagens, de arquétipos, né? Ao longo da vida, todos nós temos. Quando a gente está com a nossa família, a gente tem, né? Nós somos, nós somos, mas nós temos alguns ajustes para essa circunstância. Numa festa, numa balada, a gente tem alguns ajustes. Todos nós temos máscaras. Mas o ponto é, o dinheiro mostra a máscara mais primitiva do ser humano. Então, você vê mais quem é quem. Então, e geralmente também, algo que a gente viu, a gente vai ver melhor aqui das crenças, né? O dinheiro, ele está vinculado a fortes crenças, limitantes. Então, para você controlar essa área, é necessário você aprender, ser o mestre dela. Para ela não te controlar, ela ser o mestre de você. Hoje, a maioria das pessoas são escravos do dinheiro. Não controlam o dinheiro. E algumas coisas que eu já acabei de dizer aqui, são coisas que você pode fazer agora. Você para, ah, Bruno, mas eu não tenho dinheiro. Cara, R$50,00, se você parar para pensar aí, deixando de tomar aquela cervejinha, você tem. As pessoas não querem pagar o preço pelas suas escolhas, porque no curto prazo causa dor. Então, a gente precisa aprender a negociar as nossas perdas. Esse é um ponto fundamental. E toda escolha que você tiver, você vai ter perdas. Isso é fundamental. Então, vamos falar agora da nossa crença. Então, eu não sei lidar com o dinheiro. Então, mais de 80% dos brasileiros dizem que não investem ou têm um plano de investimento. Então, mais de 80% dos brasileiros não investem e não têm um plano de investimento. Olha que loucura, galera. Mais de 80%. Então, como que você vai ser bom em alguma coisa se você não tem uma estratégia para ser bom naquela coisa? Então, o pouco que eu estou falando aqui, já estou te dando alguns toques de pequenas estratégias. Você pode dizer, ah, Bruno, eu preciso ter muito dinheiro. Não, não precisa ter. Volto a falar. É questão de ação, de você tomar ação agora. Então, com o objetivo da gente ganhar, a gente tem que saber as regras do jogo. Se eu não sei como é que é as regras do jogo do dinheiro, eu não vou saber e aprender as melhores estratégias para que eu tenha sucesso nessa área. Então, aprender com pessoas mais habilidosas é fundamental. Às vezes, uma assessora da XP Investimento, fazendo até um merchan aí para a XP. Cara, aprenda. Existem várias formas de você conseguir aprender isso. Hoje, com a internet, então, inúmeros textos que você pode ler que podem te ajudar a pensar sobre isso. Então, para você buscar cada vez mais se aproximar de ser um mestre naquilo. De dominar essa área que é uma área extremamente importante da vida. Então, lembra que o sucesso deixa pistas. Então, toda pessoa que atingiu resultados tremendos, deixa a pista. Existe um padrão para isso. As pessoas, num nível inquestionável de sucesso, elas não são sortudas. Esse é um ponto importante de se lembrar. Elas estão fazendo alguma coisa de diferente da maioria das pessoas. Então, o que essas pessoas que têm tido sucesso, na sua avaliação e na sua definição do que é sucesso, o que elas estão fazendo de diferente? Por exemplo, fala uma pessoa que você admira, Luiz. Bill Gates. Bill Gates. O que o Bill Gates está fazendo de diferente, galera? As ações do dia... Ah, ele é bilionário, né, Bruno? Não, eu estou falando de ações, de pensamentos, de sentimentos. Como eu posso descobrir isso? Pô, tem a autobiografia do cara, tem várias coisas que você pode falar com o cara. Às vezes a gente fala, ah, mas eu nunca vou conhecer o Bill Gates. Cara, num livro você está falando com o Bill Gates. Queira ou não queira, você está conseguindo absorver alguma coisa da história dele, do Einstein, e assim por diante. Então, vamos entrar aqui na nossa primeira crença. Na verdade, já falamos da primeira. Essa basicamente é sobre a primeira. Eu não sou bom em lidar com dinheiro. Então, essa é a primeira crença. Tudo isso que eu falei envolve essa primeira crença. Vou falar da segunda crença. Eu nunca vou ter dinheiro suficiente. Quantas vezes você tem transmitido essa frase? Para você mesmo ou para alguém? De uma maneira explícita. Ah, não, mas quem nunca não caiu nesse tipo de deslize, né? De falar, ah, não, mas eu estou sem dinheiro. Puta, eu nunca vou ter dinheiro suficiente, cara. Como é difícil isso. Ou talvez você já tenha pensado sobre isso. Essa é uma outra crença limitante. Para quem e por que eu tenho essa crença? No que ela está te ajudando? Os pontos-chave é, as crenças limitantes que eu tenho, eu preciso sobrepor elas com crenças que vão me fortalecer. Então, qual, por exemplo, eu não sei lidar com dinheiro. Qual que é a crença que você pode começar a plantar dentro de você para sobrepor essa crença? Eu sei lidar com dinheiro. Eu vou aprender a lidar com dinheiro. Isso é uma tomada de decisão baseada em crenças. Então, o estresse que é causado por esse formato de pensamento, sobre escassez, porque o que a gente está falando é de prosperidade. Algo que vai muito além de dinheiro. A prosperidade envolve escassez. O seu antagônico, o seu oposto. Então, o quanto que eu tenho, puta, eu não tenho dinheiro esse mês, nossa, o quanto que você fica em looping com esse pensamento? Ah, Bruno, mas essa é uma verdade. Lembra o que eu falei? De nós não pintarmos os cenários tão feios quanto eles realmente são. Eu pinto muito feio a maioria dos incidentes da minha vida. A gente precisa começar a pintar com cores mais bonitas, com cores mais claras, cores mais brilhantes. Então, vamos para a terceira crença. Outro ponto desse, eu nunca vou ter dinheiro suficiente, é que tem tanta coisa aqui, pessoal, que eu anotei para dicas aqui, para a gente tentar explorar esse tempo. Quase 93% dos brasileiros atribuem seus estresses ao último mês atrelado ao dinheiro. Então, o meu último mês, 93% do estresse que eu tive no meu último mês, eu dou o nome para esse estresse de dinheiro. Foi devido a um problema de dinheiro. Então, a primeira etapa para a gente conseguir ter essa liberdade financeira é a gente acionar o nosso poder de composição, composição do dinheiro. Essa é a vantagem da gente conseguir um distanciamento da pobreza. O que é a composição? A gente decidir qual que é a porção do meu salário, seja o tamanho que for o meu salário, qual que vai ser a porção que eu vou reservar, que eu vou deixar de lado, que eu vou me pagar, lembra? Então, mesmo o mais ridículo valor que você acha que você tenha, combinado com esse milagre da composição de juros, porque hoje o governo e as empresas em si, de certa maneira, elas estão comendo nossos juros. E o nosso país é um bom país para fazer dinheiro também, atrelado aos juros. Desde que você separe um dinheiro e comece a investir de alguma maneira. Então, a independência financeira começa com alguns desses passos que eu acabei de trazer, ao invés de você ter que focar em fazer uma fortuna em um ano. Você não é o gerente das circunstâncias, você precisa ser o arquiteto da tua vida. Ficar lidando só com circunstância não vai te levar para um outro patamar. Você precisa começar a arquitetar a sua vida, desenhar o que você quer e como você vai conseguir aquilo que você quer. Atrelado às áreas mais importantes que nós vamos falar sobre algumas dessas áreas mais importantes hoje. Então, você precisa se certificar do que você quer obter na sua vida. Outra crença. Ah, dinheiro foi feito para gastar. Nossa, essa é frequente, hein? Na hora que está tudo ferrado, a pessoa fala, ah, você quer saber? Dinheiro foi feito para gastar mesmo. De acordo com um estudo de 2013, 75% mais ou menos dos brasileiros, eles vão ter que lutar para chegar a R$ 700,00 se eles passarem por algum aperto de saúde, às vezes pagar um convênio médico ou não tem um convênio, um custo que tenha com a casa, um aluguel da casa, enfim, ou reparação de um automóvel, de um carro. Então, 75% das pessoas vão sofrer um aperto devido a R$ 700,00 para pagar alguma conta atrelada a R$ 700,00. Vão ter que se matar para conseguir atingir essa cota de R$ 700,00 para pagar essas dívidas. Por quê? Porque esse pensamento de pensar que o dinheiro é feito para gastar te coloca numa crise. Pode te colocar, né? Te colocar numa condição de crise. Então, você precisa reservar, garantir, ter essa disciplina, uma porcentagem do seu salário, enfim, para isso não acontecer com você. Obrigado. Bom, vamos falar do eu nunca vou conseguir me aposentar. É uma outra crença que a gente tem aí, chave, ainda mais com esse lance todo de previdência social. Então, a gente está vivendo... Por que tudo isso está acontecendo, de certa maneira? Porque a nossa expectativa de vida está mudando. A gente está demorando muito mais para se aposentar. Então, há 50 anos atrás, a média prevista que a gente vivia de aposentadoria era uns 10 anos, 5 anos. A condição de vida, o bem-estar era reduzido. Hoje, putz, hoje aumentou muito. Uma pessoa aí de 65 anos, é esperado que ela viva aí até os 85, uma média, 80 anos. Enfim, então, todo esse processo tem aumentado aí essa média de vida nossa. Então, a gente precisa economizar mais dinheiro para a gente poder viver mais. Então, eu preciso investir mais. Eu preciso investir mais o que eu tenho, o que eu ganho. Então, planeje a sua aposentadoria. Olha que louco que eu estou te falando. Eu estou quebrando essa crença de que eu não vou viver para sempre. Não, cara. Ah, não vou ter dinheiro para aposentadoria. Começa agora. O que você está esperando? Para reservar um pouquinho, uma porção do seu salário. Não é todo. Também não estou falando para você não viver a vida. Claro que não. Mas lembra de contrabalancear isso. Não deixa essa crença de Ah, dinheiro foi feito para gastar. Dominar toda a sua vida. Isso acaba sendo um grito de desespero. Você está fugindo de algo. De um problema que talvez, 1, 2, 3, 5, 10 anos, você vai ser cobrado. Então, agora nós vamos falar de felicidade. Então, eu falei de pensamentos, falei de dominar o medo e a ambição, o medo de perder meu emprego, o medo... No ponto do dinheiro que eu estou falando, envolve mais isso. O medo de eu quebrar, de todo o dinheiro que eu estou guardando ali. Nossa, eu vou perder. Um milionário sofre muito mais do que uma pessoa que não tem dinheiro. Por quê? Um milionário tem o que perder. Uma pessoa que não tem nada, olha que louco isso. Uma pessoa que não tem nada, não tem o que perder. Então, o milionário fica preocupado. Agora há pouco, eu estava falando com uma assessora de investimento, ela estava me falando isso. A quantidade de milionários que ela conhece que morrem de medo, que fazem conta todo dia. E tem milhões na conta. Então, o medo de perder nosso é muito maior do que a nossa vontade de ganhar. Isso é muito maluco. Maluco, a gente está disposto, no geral, a correr menos risco do que nós poderíamos correr. Então, vamos falar um pouco agora de felicidade. Outro tema, um tema bastante clichê, mas eu não vou falar aqui de felicidade. Olha que louco. Existe um estudo, já está bem maduro esse estudo, da Universidade da Pensilvânia, um cara que se chama Martin Seligman, ele desenvolveu essa estrutura do PERMA que você está vendo aí. Então, ele conseguiu mensurar dentro de escolas, dentro do exército norte-americano, ele conseguiu mensurar o que é a felicidade. Porque a felicidade para mim e a felicidade para você é diferente. Às vezes, para mim, felicidade é ver um filme com a minha namorada. Às vezes, para você, não. Para você é ir para uma cidade lá na Itália e tomar um café num restaurante chique. Então, felicidade é algo muito subjetivo. Então, a partir daí, ele desenvolveu esse estudo, que envolve o quê? O PERMA. O que é o PERMA? Emoções positivas. A quantidade de emoções positivas que eu tenho na minha vida representa o quanto que eu sou feliz. A felicidade, ela percorre, porque a felicidade é uma onda. Ela é uma energia que está fluindo nesse exato momento. Nesse exato momento, eu podia estar feliz ou infeliz. Ou tem horas que eu estou feliz, tem horas que eu estou alegre, e tem horas que eu estou infeliz. Oscila. A felicidade, ela oscila mais. Ela é igual o nosso batimento cardíaco, de certa maneira. A questão é o quanto que eu consigo manter isso. E entender que o quê? Quanto mais eu preservar e alimentar as minhas emoções positivas, mais a felicidade vai percorrer na minha vida. Então, esse foi um dos elementos que ele usou para medir esse conceito de felicidade, que na verdade é o conceito do bem-estar, que nós vamos ver já já. Engajamento. O que é engajamento? É quando eu olho no relógio e, putz, já são seis horas, é hora de eu ir embora. É quando o seu trabalho está incrível ou é quando a companhia de uma pessoa está incrível. Todo mundo já viveu isso, de estar com uma amiga ou com um amigo, uma namorada, um paquera, com os pais, enfim, e que está incrível. E aí, de repente, você fala, nossa, já são sete horas da noite, caramba, voou hoje, hein? É por isso, você estava engajado, você... A felicidade andou mais vezes na sua vida nessas circunstâncias. Então, para você medir a felicidade está aí, um bom elemento, né? Outro ponto é relacionamentos. Eu escrevi certo em inglês? Acho que eu escrevi ali. Relationship. Então, relacionamentos. A qualidade dos relacionamentos vão me indicar o grau de felicidade que eu me encontro. Então, se você, putz, tem muito atrito aí com a família ou, putz, está no momento com poucas amizades, não tem criado tantas amizades, talvez eu te garante que você não está tão feliz nesse exato momento, né? Porque a felicidade não está percorrendo essa área da sua vida com a qualidade que você poderia e gostaria de viver. Então, até que ponto você é responsável por isso? O quanto que você está se fechando no seu casulo aí? Então, o relacionamento envolve tudo isso, networking, até o fato de eu estar aqui, e voltando até na questão do medo e da ambição, gente, todo mundo tem medo. Você acha que eu não estou com medo de estar aqui? De certa forma, eu tenho um certo medo também de estar aqui, né? Então, o medo é inerente à vida humana, né? Ele nunca vai sumir. Esse é o ponto. A questão é o que eu faço para encará-lo, né? Só fiz essa observação do que eu estava falando anteriormente. E meaning? Meaning é o quê? Sentido. Qual é o sentido? Então, inúmeras pessoas que eu atendo não estão vendo sentido, por exemplo, nos seus trabalhos, não estão vendo sentido em uma relação amorosa. Faz sentido eu estar aqui falando com você para mim faz? Faz sentido você estar aí me ouvindo? Está fazendo sentido essas coisas que eu estou falando? Se não tiver, talvez você até já desligou, você nem está me vendo mais. Então, o sentido é algo empoderador também que me traz alegria, que me traz plenitude, que me traz sentido. Por que eu estou aqui? Para que eu vim para esse planeta? Para que eu existo? Para que eu trabalho? Por que eu trabalho? Tudo isso cerca o conceito de sentido. Qual é o sentido? O famoso qual é o sentido da vida? Tem um documentário muito bom que tem no YouTube, esqueci o nome, que o Mário Sérgio Cortella fala, um surfista também fala, esqueci o nome dele, aquele de grandes ondas, Eu Maior, é gratuito, esse vídeo, tem no YouTube, depois procura e veja, Eu Maior, eles tratam desse tema através de vários pontos de vista, de um surfista, de um montaísta, todo mundo explica o que é a felicidade. É muito legal e que vocês vão conseguir conectar tudo isso que eu estou falando. E por último, é ativo, realização. Eu tenho que me sentir realizado no que eu estou fazendo. Se eu não estou me sentindo realizado no que eu estou fazendo, a felicidade não está me percorrendo. E de novo, me sentir realizado não tem a ver com fazer grandes coisas, não necessariamente. nossa, eu estou me sentindo, eu por exemplo, a minha avó faleceu ano passado, eu me senti realizado em ter ajudado ela a ter uma sobrevida, em ter levado ela em alguns lugares, para mim aquilo fazia sentido, para mim eu estava realmente ajudando ela e eu dei um sentido para a vida dela, eu dei um sentido para mim e me senti realizado, em pelo menos ter tentado alguma coisa. realização envolve qualquer coisa que você possa fazer na sua vida, que você se sente, sabe quando você se sente completo, inteiro, que você fala, isso é realização, você conseguir entregar algo. E tudo isso, tudo isso junto e misturado, representa bem-estar. Então a felicidade é medida através desses cinco elementos, o grau de satisfação que você está perante esses cinco elementos, que formam o bem-estar. Bom, vamos, deixa eu ver aqui, deu uma travadinha. Agora entramos em saúde. Então, como eu falei até no início, o que é necessário? O que é necessário para você conseguir qualquer coisa na sua vida? Energia. E o que eu estou querendo dizer com energia? Está aí. Estados, alimentação e meditação. Vou dar um exemplo agora. Quero que todo mundo aí nas suas casas, enfim, onde você estiver, levanta. Se você estiver sentado, levanta. A galera aqui também, levanta. Algo simples que você fizer todo dia, você vai ver a diferença de energia que você vai ter na sua vida. Tá? Então vamos lá, eu estou falando 30 segundos, hein? Todo mundo assim, sorriso. Sorriso por quê? O teu cérebro reconhece a neurofisiologia do seu corpo. Se você está sorrindo, você está enganando o seu cérebro. O seu cérebro associa sorriso com alegria. Se você está com a cara fechada, o seu cérebro vai falar, ih, está com algum problema. Sorria, mesmo se você não quiser, cara, força a barra. Sorria, você está enganando o seu cérebro. Sente a energia. Estão sentindo? O seu corpo mais quente, fluindo. Então isso envolve estado. Você mudou o seu estado. As emoções são estados. Então eu posso, o que você tem, até tiro a blusa aqui. Então o que você tem que fazer para você mudar o seu estado emocional? Se você está triste, como que você consegue se colocar nesse estado? O que você está fazendo para se colocar no estado de tristeza? Observa, a pessoa que está deprimida tem os ombros para baixo, a cara que está para baixo. A pessoa consegue se colocar nessa condição. Nesse estado. Então, vamos falar da primeira crença. A crença de eu não tenho tempo. Se quiser até projetar lá, eu não tenho tempo. Então, eu não tenho tempo. Essa é uma das crenças atreladas à saúde. Então, 26% das pessoas pensam que não tem tempo necessário para fazer uma mudança no seu estilo de vida. Volto a falar, você tem a mesma quantidade de horas em um dia como qualquer pessoa no mundo. por que tem tantas pessoas aptas para fazer acontecer enquanto outras têm um monte de desculpa? Beleza? É porque para algumas pessoas, se exercitar, fazer exercícios físicos, é um sonoro, ah, eu devo. E para outras, é eu posso. isso é neurolinguística, isso é alteração do sentido de uma palavra. Eu deveria é algo obrigatório. Então, talvez aqui na galera que pulou, ou você aí em casa, puta que pariu, que obrigação é essa, hein, Bruno? Então, eu devo fazer isso porque o Bruno está pedindo. Se você falar, ah, eu posso, cara, por que não? Se você se permitir estar aberto a isso, né, então, a chave é transformar o deveria pelo poderia, né, então, as tarefas incômodas, né, elas são as que nós devemos fazer. Observa na sua vida isso. Todas as tarefas incômodas, você coloca o eu devo, né, e essas percepções, elas influenciam, né, o meu pensamento e o meu desempenho, né, por exemplo, tenta isso. Ah, eu tenho que ir trabalhar. Pesado isso, né, e quantas vezes a gente já falou isso para a gente? Nossa, sabe aquele dia chuvoso, está mal gostoso na cama, eu tenho que ir trabalhar. Mas começa a pensar, nessa hora que você falou essa frase para você, imagina a quantidade de pessoas desempregadas que existem hoje no Brasil. Associa esse pensamento, nessa hora. E aí muda a frase, em seguida, eu estou te ensinando como mudar uma crença. Muda a frase, então, primeiro tem a crença, a crença que eu falei de eu tenho que ir trabalhar, puta, que chato, né? Você pensando nas pessoas que estão desempregadas no Brasil. E em seguida, você colocar o seguinte, eu posso ir trabalhar, eu posso, eu posso ir trabalhar amanhã, nossa, que prazer, que oportunidade, que honra. Então, isso muda o seu estado, né, o seu estado emocional muda. Você mudar as suas falas, os seus conteúdos do eu tenho que para o que eu posso, muda completamente o sentido, voltando até para a felicidade, o sentido que eu dou para as coisas, né? Então, você começando a traquear, rastrear, aonde você tem utilizado o seu tempo, é a primeira ação para você começar a controlar as suas ações no tempo, né? Isso vai ajudar você a priorizar o que você tem que fazer, que realmente é mais importante. Lembra que a gente falou lá sobre dinheiro. Não é o, os mais ricos não, não é o estudo, é o que eles estudam. Não o estudo pelo estudo, né? A educação tradicional, ou aprender aquelas coisas que alguém falou que você tem que aprender. Sendo que você não usou esse filtro do que realmente você tem que aprender. Para ir para um outro nível, naquela habilidade que você quer, no trabalho que você tem, no emprego que você tem, ou no que você quer construir. Né? Então, comece a cada dia com um plano definido. Você conseguindo priorizar e criando um cronograma das atividades de uma forma adequada, você consegue começar a cada dia com um plano definido, né? E aos poucos, você vai afundando todo dia as coisas que não te ajudam no seu dia. Não te ajudam nada, né? Isso é algo que você pode fazer e que vai te levar para um outro nível de consciência e ação, né? Não é algo que você deve fazer, é algo que você pode fazer. Não precisa ser pesado. É pesado porque você constrói que é pesado. Aí existe uma série de resistências que existem para que você se sabote. É uma auto-sabotagem. Tem pessoas que têm medo do sucesso. Inúmeras pessoas. E o medo do fracasso também é o ponto mais que mais destrói os sonhos das pessoas, né? O medo de se sentir rejeitado ou rejeitada. É o que faz com que inúmeros sonhos incríveis que estão acontecendo nesse exato momento no mundo não floresçam. Vamos falar de mais uma crença. É muito caro. Então eu estou falando de saúde, né? Então eu estou falando que existe essa crença. Puta, é muito caro. 17% das pessoas pensam que é muito caro fazer uma mudança, avançar rumo a um estilo de vida saudável, né? Mas quando a gente olha para os fatos, né? Lembra de distinguir o que é fato e o que é historinha da sua cabeça. Historinha que, ah, porque um amigo meu me falou. Puts, cara. A gente pega muita historinha. A gente... novela na Globo, novela na... A gente vê... Demora 10 capítulos para você ver algo que você sabia que ia acontecer. Que o fulano ia beijar a ciclana. Você ficou 10 capítulos, sei lá quantas horas, vendo a novela por causa de uma historinha. Então vamos direto para o fato, né? Então, o fato, quando a gente olha essa questão de alimentação, né? O custo de alimentação saudável versus uma dieta lixo, né? São poucos reais a mais por dia. Você acredita? São em torno de cinco reais a mais que você vai gastar por dia para se alimentar um pouco melhor. O que é cinco reais em... E a sua vida, né? E a sua... E o quanto que você não gastaria com remédio, por exemplo, tendo uma dieta de lixo. Então, assim, a conta de você ter essa crença de que é muito caro é infundada. Não é bem fundamentada, né? Então, esses poucos reais gastos a mais aí diariamente pode significar uma baita diferença na sua vida, né? É uma baita prevenção. Então, se você está comprometido com qualquer mudança, você não pode se basear em crenças que são historinhas. E a gente conta muita historinha para a gente. A gente se equivoca diariamente com inúmeros assuntos, né? Então, a gente tem inúmeras opiniões. Então, as pessoas achavam que o George W. Bush quando assumiu seria um cara bundão, né? Depois, ele fez ações lá no Oriente Médio. E aí, a galera falou ó, esse cara é bacana. Eles tinham as opiniões baseadas na voz do George W. Bush de que ele era um cara medroso e tal. Depois, ele fez ações e já mudaram as opiniões. Nossa, o George W. Bush é incrível, hein? E hoje, se você for perguntar do George W. Bush, os caras vão ter outras opiniões. Então, tem a diferença de opinião, de convicção e de crença. Então, entenda o tamanho da sua crença. Busque ver a perna dela. Ela tem pernas que sustentam a existência dela. Ou seja, tem elementos adicionais que fazem ela existir. Vamos falar da força de... a força não, da crença. Eu não tenho força de vontade. Então, eu não tenho força de vontade. Isso é outro elemento que está dentro da saúde. Então, 27% das pessoas não pensam que tem força de vontade suficiente para fazer uma mudança no seu estilo de vida. Força de vontade não é algo que a gente nasce com. É uma habilidade que a gente aprende. É um músculo que a gente exercita. É uma ferramenta que nos leva a um outro nível de resultado. Então, quando a gente consegue superar essa crença da força de vontade, e a gente consegue adicionar crenças poderosas, como, puta, se eu não consigo, eu devo. Está aí uma crença que pode sobrepor essa. Ah, se eu não consigo isso, eu devo. Ou, ainda, se eu devo, eu posso. Observa como só avisa na sua cabeça. Ah, se eu devo fazer essa música aqui, ou se eu devo fazer esse trabalho do trabalho, eu posso. Muda, muda o peso das coisas. O peso da energia que você vai gastar. Então, os seus resultados e as suas ações mudam imediatamente quando você muda uma palavra do seu vocabulário. Observa isso. O outro, ah, eu não entendo, Bruno. Então, de acordo com um estudo recente, 52% dos brasileiros acreditam que é muito mais fácil fazer o imposto de renda do que descobrir como comer mais saudável. Então, ou seja, mexer com números é muito mais fácil para 52% da população do que aprender a como comer mais saudável. Então, com uma crença dessa a gente entende que não é nenhuma surpresa que a gente já falha antes de começar sobre esse tema de saúde. Então, dentro dos estados emocionais existem dois elementos lá no nosso, na nossa arte. Dentro dos estados emocionais existem duas coisas que são chaves para você mudar o seu estado emocional. Foco e a sua fisiologia. Fisiologia foi o que a gente fez aqui que todo mundo ficou pulando. A gente mudou, mas agora vocês já sentaram e já abaixou. Então, se eu fizesse por 5, 10 minutos, vocês iam ver que vocês iam aprender muito mais. Porque a fisiologia te coloca num estado emocional de aprendizagem, de curiosidade, de vontade. Então, observa o quanto que a energia é algo chave para a vida. Então, foco e fisiologia. Quando eu tenho foco em algo e mudo a minha fisiologia, eu consigo entrar dentro de um estado emocional adequado para atingir as coisas que eu quero na minha vida. A alimentação, então, uma outra crença poderosa é quanto mais energia eu gasto, mais energia eu tenho. Às vezes a gente acha que a gente comer vai nos dar energia. É o contrário. A maioria das nossas alimentações, regada a uma série de alimentos nada a ver, tira a nossa energia, não dá a energia para a gente. Porque o nosso corpo tem que processar aquilo tudo e separar o que ele vai usar e o que ele não vai usar. então, dependendo de como que é a sua alimentação, você, ah não, vamos almoçar agora, aí você vai lá num, nada contra, mas você vai numa puta churrascaria, não sei o que, come pra caramba, você não sai cansado com sono? Então você está tirando a sua energia, não obtendo mais energia, olha que louco. Sabe quando você volta do trabalho e você está quase dormindo na mesa? Provavelmente a sua alimentação, nesse dia, não foi uma boa alimentação, está tirando a sua energia. E mais um elemento aí dentro da arte é a meditação. A meditação é um elemento chave, que aos poucos isso tem crescido, né? A importância de se meditar, ah Bruno, mas eu não consigo. Vem mais uma crença, olha que interessante, ah Bruno, eu não consigo, eu sou muito ansioso. Isso eu ouço direto, né? E eu já consegui, juntamente com alguns clientes, tirar uma pessoa que está extremamente ansiosa e uma exímia, exímio, não vou dizer um guru espiritual, mas uma pessoa meditativa. E o que a meditação faz? Ela abre o canal de três coisas. Ela te traz insight, então se você entra no estado, você tem que lembrar o seguinte, as nuvens, vou usar essa metáfora, as nuvens são os seus pensamentos. Você é o céu, você não é as nuvens, então as nuvens são passageiras, é igual os seus pensamentos. Então se você desapegar das nuvens, deixar elas virem e deixar elas irem embora, o céu fica, o céu é intacto, você é o céu, você é estático. E através desse exercício de meditação, você consegue acessar insights, então ter ideias, sacadas. Quantas vezes eu já tive sacadas incríveis meditando? Steve Jobs fazia isso e inúmeros caras extremamente bem sucedidos meditam. Então a gente tem um tabu relacionado a esse tema, esse negócio de meditar aí é coisa de hippie, qual o sentido? Estou te falando que o Steve Jobs, que é um grande capitalista, meditava com frequência. Então insight, você exercita o segundo I, que é intuição, esse é um órgão que em breve provavelmente a ciência vai descobrir que existe, a região do cérebro em que a intuição está lá. Então a intuição é você falar ah, eu não sei porquê, mas eu vou para a direita, eu não vou para a esquerda. ou mãe, mãe fala muito isso, mãe fala algo e vai lá e acontece, você fala ah mãe, para de viajar aí, pai, mãe, enfim, e aí vai lá e acontece. Isso é intuição, isso existe, está acontecendo no exato momento. Você exercitar esse feeling e com a meditação você fica mais afiado relacionado a isso. Então eu falei insight, intuição e intenção. Nas suas meditações você consegue ajustar a qualidade das suas intenções perante a vida. Então se você está, porque a gente tem sistemas cerebrais negativos, então a maioria das pessoas aí entram num sistema de inveja, nossa o cara está lá dando essa palestra, nossa nem deve ser difícil, mas para que eu vou querer isso também? A gente entra com muita facilidade nesse sistema cerebral negativo, nós somos educados ensinados e alimentados dentro desse sistema cerebral negativo. Então a meditação te tira desse looping de sistema cerebral negativo. Então você nunca vai passar na frente dos outros enquanto você estiver tentando se igualar a eles. O que eu quero dizer com isso? Você é único. Não precisa copiar tudo. Ouça você, usa sua intuição, faça do jeito que você acredita. A gente está aqui para isso, para trazer, não para copiar e colar, a gente está aqui para criar esse elemento novo. Todos nós. Então a meditação ela coopera e combate com velocidade três obstáculos. O sistema de crenças conflituosos, então todo esse sistema de crenças que eu já falei até agora de todas essas áreas, a meditação vai ajudar a nivelar para a realidade essas crenças, ou seja, vai transportar uma crença negativa para uma crença positiva. Então a meditação consegue transmutar, transformar uma crença negativa em uma positiva. Ah Bruno, mas é do dia para a noite? Não, necessariamente, mas se você encontrar uma frequência, se você tiver disciplina e para tudo que você faz na vida você tem que ter disciplina. Fala uma coisa para mim que você não tem que ter disciplina. Uma. Então é bobagem a gente querer enquadrar disciplina só em uma área da vida. Não. Disciplina é necessário para todas as áreas da vida. Mas toma cuidado do nível que você coloca de disciplina, porque às vezes você associa muita dor a essa palavra. Não precisa ser pesado. Lembra do eu posso e eu devo. Eu posso ter disciplina. Olha como fica mais leve. Ah não, eu devo ter disciplina. Olha como muda. Muda o peso das coisas. Então, a meditação combate o sistema de crenças conflituosos. A dificuldade de acessar o nosso verdadeiro poder quem realmente somos. Então, quem não medita tem mais dificuldade para se conectar aos elementos mais importantes da vida que é crescimento. Então, ou a gente cresce na vida ou a gente morre. A gente está aqui para crescer. Tudo na vida cresce e morre, não é isso? Então a gente está aqui para crescer. Ah Bruno, mas não. Para mim é mais importante ter um carro. Para mim é mais importante eu viajar pelo mundo. Crescimento. e contribuição. Esse é o segundo elemento divino aí e que envolve o nosso verdadeiro poder. Crescimento e contribuição. E outra coisa que a meditação combate que eu acabei de falar é os circuitos cerebrais, as emoções negativas. Então, como eu disse, se alguém está fazendo algo bem eu vou lá e sinto inveja. Ao invés de eu pensar putz cara, aquela pessoa está fazendo coisas positivas. Eu não penso nisso. Se aquela pessoa faz o bem eu já penso. Ah, como eu falei da palestra, dar palestra é fácil. Então eu fico tão negativo que eu passo a negativar quase tudo. E qual que é o resultado que eu vou ter na minha vida? Você já sabe. Então, ao invés de eu tentar fazer o mesmo dando o meu melhor, eu entro nesse processo de criticidade eterno. então usei até esse exemplo da inveja, que a inveja acaba sendo mais importante para nós do que tentar fazer o mesmo ou melhor ou igual do que o outro. De contribuir, lembra? Falei de contribuição e crescimento. Então, como que a gente pode construir circuitos emocionais positivos? Um exercício fácil que eu quero que você anote aí, algo simples, muito simples. Anota todos os dias da sua vida, anota aí, tenta uma semana só para você ver o resultado que você vai ter. duas coisas. Primeiro, e testa isso antes de você criticar e antes de você falar que não dá, que bobagem. Testa, só testa. Depois se quiser mandar um e-mail, me fala. E de novo, são coisas pequenas, não são coisas grandes. Então, se no final do seu dia você vai dormir, mas antes de dormir você viu da Atena, ou você viu, sei lá, não, da Atena é seis horas, nem tanto, né? Mas enfim, você vai dormir e vê, sei lá, Globo News, sei lá, notícia só bombástica, só coisa pesada, e aí você vai dormir. A chance de você dormir mal é muito grande, de você ter sonhos, sonhos não, de você ter pesadelos, de você acordar cansado. Faz esse teste, leia algo que te empodera, que fala com a sua alma, que te acalma, que te traz uma sabedoria. Um livro, ou, pô, a gente tem a internet aí, uma matéria bonita, bacana, sobre a vida. leia algo, antes de dormir, positivo. Faz o teste. E outra coisa é, anotar no papel, três coisas que você é grato na vida, só isso. Faz esses dois exercícios, que você vai ver que a sua vida vai entrar em outro nível. De novo, duas coisas simples, você vai estar exercitando a gratidão, e você vai estar cuidando, da formatação do seu aprendizado do dia, lendo algo que abre os seus canais positivos, de emoções positivas, e não retroalimenta o sistema cerebral negativo. Observa como esse sistema cerebral negativo é realimentado todos os dias. Pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelas pessoas com quem a gente se conecta, isso é realimentado. O mundo só está do jeito que está porque tem mais ódio do que amor, resumidamente. Só por isso. Relacionamentos, vamos para a próxima. Relacionamentos. Então, garanto para você que os piores momentos da sua vida, e os melhores também, tinham na equação essa área. E aqui já vem mais algumas novas crenças. Aqui são crenças bem pesadas. Ah, eu não mereço ser amada ou amado. Essa é uma crença que está dentro desse sistema cerebral negativo. E ele está pautado o... Qual que é o elemento externo que representa essa crença? Insegurança. Então, essa crença, ela é limitada e ela é fatal para a possibilidade de um relacionamento. Insegurança. Na verdade, é um dos dez principais motivos para que os casamentos terminem em divórcio. é a insegurança. A insegurança pode ser difícil de ser superada, porque a gente tem que conquistar dentro de nós e dentro do relacionamento. Então, todo mundo deseja amor. Fala, né? Da boca para fora. Mas para encontrar e manter esse amor, você primeiro precisa superar essa falsa crença de que você é indigno de amor. E também é importante você estar atento à insegurança. Por quê? A insegurança leva ao ciúme. E o ciúme leva a uma porrada de questionamento das intenções do meu par. Do meu par, da minha par. Isso desgraça relacionamentos. Esse ciclo de insegurança, ciúme e questionamentos atrelados à intenção da pessoa. Então, é importante a gente acionar o poder e conectar com o poder da intenção positiva. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que saber que o nosso parceiro ou nossa parceira, tudo que ele faz, faz com uma intenção positiva. Isso, de novo, é a gente driblar o sistema cerebral negativo. É a gente começar a conectar com o sistema cerebral positivo. E a vida fica mais leve. Ah, Bruno, mas isso é meio poliana, hein? Testa. Testa, depois a gente conversa. E tem muita gente que já quer falar, ah, isso não vai funcionar. Mas não testa. Você lê um livro, acha muito legal, mas você não aplica nada do que você fala no livro. Você vê um filme, acha muito bonito e não aplica na sua vida. Não testa. Aí a gente cai de novo lá no medo. O medo da rejeição, o medo do fracasso. A gente não testa e não tenta, principalmente por isso. Medo da rejeição, medo do fracasso. Então, cultivar um relacionamento saudável, criando novas crenças. Isso é fundamental. Vamos falar de mais uma crença. Todos os que prestam já estão comprometidos ou comprometidas. Então, tem alguns milhões aí de brasileiros solteiros e mesmo que a maioria considere que achar e atrair um parceiro ideal é um ideal da vida, né? É um mito, né? Que todo mundo tem que estar acompanhado, todo mundo tem que estar num relacionamento. Isso é um mito, né? Mas algumas coisas não acontecem na vida real, né? Só acontece em filme. E a gente projeta essas coisas de filmes como que a vida deveria ser assim. Então, isso aí também é outro ponto que a gente tem que ficar atento. Mas encontrar alguém bacana não é um sonho irreal. O ponto é, eu preciso fazer uma análise primeiro real e sincera de mim mesmo. Sobre o que eu quero num relacionamento. E por último, conseguir e poder me transformar naquela pessoa que eu quero atrair. Se eu não me transformar naquilo que eu quero ser para atrair o tipo de pessoa que eu desejo, eu não vou conseguir atrair. Ah, eu só atraio cafajeste. Legal, o que você está fazendo? O que você está fazendo para atrair só cafajeste? Você tem realmente olhado os seus padrões, as suas crenças? Ah, todos os que prestam estão comprometidos. Está aí um elemento. Então, você tem que decidir quais as habilidades que você está procurando e não as que você não está procurando. Você tem que definir o que você quer, não o que você não quer. Esse é um elemento chave também. Escreva isso, seja específico relacionado a isso. E assim que você fizer isso, entra em ação. Se expõe, seja acessível. Fale com as pessoas, porque às vezes a pessoa faz tudo isso e fica em casa o dia inteiro. Não busca se expor de alguma maneira. Sair com um amigo, sair com uma amiga. Criar esses momentos de exposição para conseguir atrair quem você deseja. Então, não desista dos encontros. Apresente-se para a vida. Então, quando a tua energia está focada em conhecer alguém, as suas chances de criar esse encontro serão muito maiores. Isso é óbvio, causa e efeito. Mais uma crença. E se eu estiver acomodado? E se eu estiver acomodado? Então, 75% das pessoas casadas sentem-se estagnadas ou acomodadas nas suas relações. Então, assim que os relacionamentos progridem, os casais com frequência entram num padrão de certeza. Ah, eu tenho certeza. Entra na rotina. Isso vai gerando essa estagnação, essa acomodação. Quando entra nessa rotina. Ah, o ponto é, a chave é não deixar ficar velho. Então, para você continuar criando relacionamentos significativos e que preencham, você tem que continuar inovando. Trabalhando o seu marketing com o seu parceiro ou com a sua parceira. No começo, você vendia várias coisas. No começo, na fase da sedução, você vende tudo. Você surpreende toda hora. Não é isso? Depois que você conseguiu o que você queria, atingiu os resultados que você queria, por mais que você não tenha consciência exatamente do que é o que você queria, relaxa. Fica tudo morno. Estagna. Então, se você inovar, se você se surpreender, se você gastar tempo pensando em maneiras de fazer o seu parceiro ou a sua parceira mais feliz do que ela já ficou ou do que ele já ficou na vida, isso é sinônimo e sinal de sucesso absoluto. Se você continuar fazendo esse tipo de movimento. Se você continuar a fazer o que você sempre fez lá atrás, se você continuar fazendo isso, eu te garanto que não vai existir o fim. O famoso fim. Ah, o fim do meu relacionamento, você não sabe. Então, outro elemento. Outra crença. Eu tenho medo de me sentir rejeitado. Então, eu falei agora há pouco a questão do medo. Então, a ciência tem provado que no momento de uma rejeição, o teu batimento cardíaco cai substancialmente. As suas pupilas dilatam. O seu corpo geralmente ativa os instintos mais primitivos humanos. Quais são os instintos mais primitivos? Luta ou fuga. Então, quando você sente ou tem dentro de você, está brotando esse sentimento de rejeição, isso em qualquer coisa, em qualquer relacionamento. Agora eu não estou falando só em relacionamento amoroso, estou falando em qualquer relacionamento. Brota dentro de você... Brota não, né? Reaciona o lado primitivo de luta ou fuga. Se observa. Se você está nessa circunstância agora, e todos nós em algum nível estamos, observa o seu batimento cardíaco. Quando você pensa em uma pessoa que você brigou, que o relacionamento não está mais legal. Observa como que você entra em outro estado. Lembra que eu falei agora há pouco dos estados? Então, só você pensar em alguém, você consegue entrar num estado emocional. Olha que incrível. Olha o poder que a sua mente tem. Ela é atemporal, presente, passado e futuro. E você consegue mudar isso agora. Na velocidade com que você entrou no que você está hoje, você consegue sair. Na mesma velocidade. É porque talvez você já tentou tantas coisas que não deram certo e que você acha que é difícil. Por quê? As estratégias que você usou não funcionaram. Mas sempre tem alguém que está tendo os resultados que você quer ter. Sempre. E resultados até melhores. Então, vamos agora... Bom, ainda, né? Então, falando da rejeição, que é um tema muito importante, né? Então, a rejeição, ela é muitas vezes o significado que você criou para determinada situação, né? Então, eles realmente... Digamos, seus amigos, eles realmente rejeitaram você? Você tem certeza? Ou eles tinham outros compromissos já agendados? Talvez eles já tinham um compromisso e você não sabia. Então, assim, a gente escolhe uma possibilidade, geralmente atrelada ao sistema cerebral negativo, e aquilo domina todas as minhas células, todos os meus pensamentos, todos os meus comportamentos, todas as minhas emoções. E eu começo a transformar rato em rinoceronte. Eu começo a pintar as coisas de um tamanho desproporcional. É o que a gente faz com frequência relacionado a tudo. É uma conexão de milésimos, de milésimos de segundos, mas que a gente consegue alterar. E esse vídeo que eu tenho falado aqui, traz muito isso, né? Então, a chave é encontrar sempre um significado forte, positivo e empoderador. Toda vez que você se sentir rejeitado, para te impulsionar adiante. Ai, eles não me ligaram. Mentira! O que aconteceu foi que eles já tinham um compromisso. Então, toda vez que você começar com mimimi, grita mentira. Fala aí, mentira. A verdade é pá, 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 pá. Se você fizer esse movimento, você vai estar conseguindo sair desse... E de novo, gente, eu estou falando de coisas simples. Simples e eficientes. Eu sempre busco trabalhar com isso, com o simples e com a eficiência. Sem o blá, blá, blá. Sem o complexo demais. Mas, lógico, a vida, de novo, como eu falei no início, é muito trabalho. A gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar se desenvolver. As coisas não vão cair de mão beijada. Então, é... Então, pintar a situação mais feia do que ela é. Pintar a situação do jeito que ela é. Ou pintar a situação mais bonita, mais especial do que realmente ela é. Qual dessas três pessoas que você quer ser? Qual delas que você vai ter mais energia, que você vai ter mais força para crescer com cada evento que acontecer na sua vida? A escolha é sua. Nós que projetamos a nossa realidade no nosso entorno. Nós que atraímos o que a gente tem atraído. Com a meditação, você vai conseguir perceber e ver isso acontecer com muito mais clareza. Hoje, talvez, tem uma parte sua que fala faz sentido o que ele está falando. Mas uma outra parte fala nossa, ele está viajando. Carreira. Agora a gente vai entrar por último na carreira. Que é a consequência de tudo isso. Carreira. Mais algumas crenças aqui atreladas à carreira. Ah, eu não tenho o que é preciso para ser bem-sucedido. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não tenho as habilidades ou talento. Então, eu não tenho o que é necessário para ser bem-sucedido. Em 1979, existiu um programa de MBA na Harvard, na faculdade de Harvard, que conduziu um estudo onde os estudantes graduados foram sabatinados, foram perguntados. Ah, você tem clareza por escrito das suas metas para o futuro? E você montou algum plano para atingir isso? Só 3% dessas pessoas haviam escrito as suas metas. E planos. 13% tinham metas, mas não tinham colocado elas no papel. E 84% não tinham metas. 10 anos mais tarde, esses mesmos pesquisadores entrevistou esses grupos. Esse grupo que foi entrevistado. E 13% dos que tinham meta, eles tinham metas, mas não escreviam, eles estavam ganhando o dobro do que os 84% que não tinham metas. e os 3% que escreviam as suas metas e montavam um plano, estavam faturando em média e 10 vezes mais do que os outros dois grupos, ou seja, do que os 97% dessa amostragem combinada. Então, para alcançar o sucesso, seja lá o que significa para você sucesso, você precisa primeiramente se comprometer. Se comprometer a fazer as mudanças necessárias que você precisa fazer, que você sabe que você precisa. E definir suas metas com clareza. Desenhar essas metas. É o primeiro passo para tornar algo invisível, visível. Então, tira um momento aí para você fazer um mapa e definir as suas metas. O que você quer para a tua vida? De novo, todos esses elementos que a gente falou, de dinheiro, de saúde, relacionamento, defina com clareza o que você quer nessas áreas. Então, esteja certo que você está tendo esse objetivo específico, está conseguindo como medir isso, como que eu vou medir isso? E como que eu vou conseguir entregar isso? E por que eu quero isso? E o tempo que eu quero realizar isso? Então, no caso do dinheiro, em 10 anos eu quero ter um milhão. Legal. O que você vai fazer para conseguir em 10 anos ter um milhão? Isso, de novo, é óbvio, mas as pessoas não fazem. E, de novo, é óbvio para quem? Se você não está fazendo, não é óbvio para você. Você não está tão convencido de que essa é uma boa estratégia. Vamos para uma outra crença, que é a crença de eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, o medo de falhar, do fracasso, é o número um de todos os medos que te seguram, que te fazem não encontrar com a sua visão de sucesso. Então, a verdade é, não existe esse negócio de falha, de fracasso. O que existe é resultado. Então, se o seu resultado não está sendo positivo, vai lá, volta no foco e altera. O que você está... Como você está vendo e o que você está vendo? Então, o medo, ele destrói a nossa psicologia e mobiliza a gente a tomar qualquer ação que a gente sabe que muitas vezes é necessário tomar. Agora, não amanhã. Agora. Então, o medo está ligado a todos nós humanos. Como eu falei, nada que a gente faz na nossa vida vai fazer com que o medo vá embora por completo. Nada. O medo sempre está presente. Então, o segredo é sempre aprender como usar o medo ao nosso favor. Não deixar o medo nos dominar. Ah, eu não tenho as habilidades ou talentos. Qual que é o fato disso? Todo trabalho necessita de treinamento. Então, a vida é um treinamento. Ou você... Como eu disse agora há pouco. Ou você cresce, ou você morre. Essas opções que a gente tem. Então, se você faz o que você sempre fez, você vai ter os mesmos resultados que você sempre teve. Então, a vida, ela grita por progresso. Então, se a gente continuar aprendendo, buscando sempre crescer, eu quero aprender mais ou eu quero ganhar mais dinheiro? Te garanto que você aprendendo mais as coisas que realmente importam, você vai ganhar muito mais dinheiro do que se você estiver conectado só a ganhar mais dinheiro hoje. Então, pra você crescer e encontrar um sentido, você tem que entender que estagnação não é uma opção. Então, você precisa ser o criador da sua vida. E você é o criador. E decidir viver a sua vida pelos seus próprios termos. Não tem aí alguém que vai falar o que é certo e o que é errado. Ah, não. Isso aqui vai dar errado pra você. Ah, isso aqui é legal, hein. É você quem tem que definir os próprios termos dos seus valores, o que você aceita, o que você não aceita. Quais os valores que você está disposto? O mais difícil é a gente conseguir manter os nossos valores e não corrompê-los. Acho que a gente está vendo isso acontecendo no Brasil há algum tempo. Essa manutenção dos meus valores e não ceder aos meus valores. Não entrar na corrupção dos meus valores. Então, transformar incertezas em ações. Transformar incertezas em ações. Então, se concentrar numa visão, decidir se comprometer e resolver mudar. Então, esses elementos são os elementos chaves. Quando você se compromete, você sempre vai encontrar um caminho. Então, outro elemento. Pessoas de sucesso são sortudas. Puta, isso aí a gente ouve muito, né. Ah, esse cara conseguiu isso porque ele é rico, né. Ah, esse cara conseguiu isso porque, pô, deu sorte ao longo do caminho dele, né. Então, o fato é, se tem uma coisa que as pessoas bem-sucedidas têm em comum é elas não são sortudas. Esse é o primeiro ponto, né. Elas compartilham características chaves de personalidade. Alguma delas, persistência, dedicação, paixão, direcionamento. Essas são algumas, alguns padrões dessas características chaves de personalidade, né. Então, quando as coisas não estão funcionando, eles sabem que o sucesso, que o progresso tá quase lá, tá a um passo de distância. Então, eles continuam, eles perseveram. Acho que eu falei em um dos workshops aqui, acho que o primeiro, né, o como que a gente aprende. Primeiro, a gente tem curiosidade, né. Isso aí a gente falou no primeiro vídeo. Então, veja o primeiro vídeo, não vou falar sobre isso. Então, você que não viu o primeiro vídeo, veja o primeiro. Então, lembra, aonde você coloca o seu foco, as coisas fluem. Então, se você tá colocando o foco no que o outro tem e o que você não tem, o que você tá alimentando? Você tá alimentando inveja, você tá alimentando fracasso. Então, aonde você coloca o foco, as coisas fluem. Isso é neutro. É neutro. Não é porque você tá numa condição X ou Y ou Z que as coisas vão acontecer diferente. Não. Aonde você coloca o foco, as coisas fluem. Então, os nossos três obstáculos aí pra desenvolver nossas carreiras, nossos negócios, também comportamentalmente falando, é zona de conforto, medo do desconhecido e não saber o que fazer. Não saber o que fazer tem a ver com o quê? Com estratégias. Quais as estratégias que eu tô usando? Então, zona de conforto, medo do desconhecido e, de novo, vem o medo, né? Vocês percebem o medo. Medo do desconhecido e não saber o que fazer. Mas, lógico, tá, gente? Eu também não tô querendo demonizar o medo. O medo é um elemento da sobrevivência, senão ele não existiria há tanto tempo. Mas a questão é o quanto que eu transformo os meus medos, ou seja, possibilidades, em realidades. Agora. Então, a maioria dos nossos medos não vão acontecer. Uma coisa é o medo primitivo de sobrevivência. Outra coisa é o medo que eu crio, ou pra me auto-sabotar, ou pra sabotar algo, né? Bom, quero só falar rapidamente aqui de um projeto. Ah, não. Aqui é mais alguns elementos pra mostrar pra vocês o quanto que essas características aí da persistência, da dedicação, né? Da paixão, são itens fundamentais, né? Do direcionamento. Então, 300, tá aí. 300 foi o número de vezes que o fundador da Pandora.com, né? Tentou conseguir investimentos antes, de fato, receber um, né? 1.009 foi o número de vezes que o Coronel Sanders foi rejeitado tentando vender sua receita de frango, né? Do QFC, né? 5.126, esse número eu achei muito alto, foi o número de falhas de protótipo de James Dyson, criado, criador do aspirador a vácuo, né? 10.000 foi o número de falhas de protótipo de Thomas Edison antes de finalmente criar a lâmpada mágica. Então, a lâmpada mágica não, a lâmpada elétrica. Não deixa de ter sido uma lâmpada mágica, né? Na época. Então, o que eu quero dizer com isso, galera? É trabalho duro. Quem vem vender pra você fórmula mágica, fórmula, ah, compra isso, com isso que você vai ser, né? Conversa fiada. Então, toma cuidado aí com as coisas que a gente vê que tá bem inundado aí de pessoas que querem se aproveitar das circunstâncias, né? Vou mostrar aqui. Esse aqui é um projeto que eu tô lançando aqui, né? É um projeto que eu desenhei, é um curso, né? Que eu vou... Esse curso vai acontecer em julho e vão ser pouquíssimas vagas. Então, eu tô fazendo o piloto, né? Com até 16 pessoas. Então, aqui eu vou falar das seis necessidades básicas humanas. Eu vou falar das forças que moldam a nossa vida. Eu vou falar das habilidades mais importantes do século XXI, na teoria e na prática. Então, você vai desenvolver uma série de habilidades. Você vai entender elas na teoria e vai exercitar elas na prática. Eu vou te ensinar como desenvolver mais rápido algumas habilidades que são as mais importantes do século XXI. Crenças, valores, pirâmide da vida. A gente também vai ver os elementos mais importantes pra gente ir trabalhar esses elementos, né? Então, na parte físico, na parte mental, na parte emocional e na parte espiritual. Então, e se você pudesse acessar os recursos mais poderosos existentes nas áreas mais importantes da sua vida? Valeria a pena? Se você pudesse se conectar com isso. Você saber com clareza, com antecipação, né? E com prazer, né? Se preparar com mais calma. Ter as habilidades mais valorizadas, né? No presente e no futuro. Valeria a pena isso? Então, quanto de velocidade de realização isso daria pra sua vida? Então, esse é um curso que logo eu vou lançar. Então, quem tiver interesse nesse curso pode me mandar um e-mail, tá? Que vai ser um encontro presencial. Eu não vou fazer online isso porque eu valorizo o encontro. Pode ser que num outro momento isso se torne online, mas, de primeiro, eu quero trabalhar esse encontro, né? Mais fechado, mais reduzido, pra que a gente possa crescer mais rápido, né? Num volume menor e ter uma interação entre todas as pessoas, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? Vai ser aqui em São Paulo, esse curso, provavelmente perto de algum metrô, ainda não definiu o local, mas provavelmente próximo da Paulista, né? Então, é isso, galera. Queria agradecer a presença de todos. Eu vou só aqui passar o... Aqui tá o meu contato. Tá o meu e-mail, tá o meu site, tá o Facebook, tá o Instagram. Me sigam lá, tem muitas coisas legais. Quem tiver interesse também, eu tenho um mailing aí no WhatsApp também, com coisas exclusivas, quem tiver interesse. E é isso, né? Fico à disposição. Quem tiver perguntas, fique à vontade pra me mandar e-mail. E espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí com a sua vida. A minha intenção foi essa, ter contribuído um pouquinho aí nessa uma hora e meia, mais ou menos, que eu estou falando aqui. É muito pouco tempo, mas eu espero que tenha ajudado de alguma maneira. Beleza? É isso. Obrigado, DJ Ban. Vamos doar aí também, né? Eu tô aqui, a convite da DJ Ban pra ajudar a instituição. Coloca na tela pra nós aí a instituição do Lar das Mãezinhas. Só pra galera doar. Galera tá doando? Tem aí? Vamos contribuir, galera. Lembra da contribuição, mas é um dos elementos mais importantes na vida, né? É uma necessidade básica humana. Menos hora ou mais hora, né? Hoje eu tô trabalhando num projeto social que se chama Filhos da Luz, que é voltado pra dependentes químicos. Então eu tô lá como psicólogo, né? E, cara, você aprende muito, né? E você vê o quanto que... O quanto que você tem e o quanto que é importante você ser grato com as coisas que você tem, com as coisas que você é. Então esse elemento da contribuição é o elemento chave. Então queria parabenizar aí o projeto do E-Dance. E é isso, galera. Muito obrigado aí pela presença de quem ficou e quem está aí. Obrigado pela presença da galera que tá aqui. Dedicou um tempo, escolheu, tá aqui. Espero que tenha somado um pouquinho. E é isso. Obrigado. Valeu, J. Bão.